Olá, eu sou a Bárbara Millen, sejam todos muito bem-vindos aqui neste canal. Nós falamos sempre sobre amor, maternidade, fé e conteúdos relevantes que vão edificar a sua vida. Hoje eu estou trazendo um livro muito especial que eu vou pegar daqui a pouco da minha prateleira de livros. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a ficar sempre aqui comigo. É só você se inscrever aqui neste cantinho da tela, neste botãozinho vermelho. E assim, você me abençoa muito e garante também para o YouTube que este conteúdo é de fato relevante. Eu preparei ele com muito carinho. Então vamos lá, que livro é que eu separei para poder falar com vocês hoje? Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. As 5 linguagens do amor de Gary Chapman. Você já ouviu falar nas 5 linguagens do amor? Você sabe qual é a sua linguagem de amor? Bom, o autor aqui diz que todos nós seres humanos temos um tanque dentro de nós. Ele precisa sempre estar cheio. Melhor ainda se ele estiver transbordando. Mas ele tem que estar cheio de quê? De amor, gente. Então todos nós temos uma forma de sermos amados, de nos sentirmos amados e importantes. Mas não necessariamente é a forma que o outro tem de se sentir amado. E muitas vezes, erroneamente, nós estamos doando ao outro a nossa linguagem de amor. E o outro não está se sentindo amado. Este livro especial, ele é para casais. Existe para filhos e alguns outros também. Porque este autor, ele tem vários livros best-sellers. Mas hoje eu vou falar das 5 linguagens do amor de uma forma geral. Para que nós possamos estar cientes deste assunto que é tão importante e faz toda a diferença. Afinal, quem não quer se sentir amado e ter o seu tanque cheio transbordando? Porque quanto mais nós estamos cheios, mais nós conseguimos doar. Então vamos lá. Quais são as 5 linguagens do amor? Bom, eu vou começar falando palavras de afirmação. Bom, o que será essa linguagem? A pessoa que se sente amada com palavras de afirmação, ela precisa ouvir constantemente palavras positivas. Que afirmam o quanto ela é amada, o quanto ela é importante. O quanto aquilo que ela está fazendo é relevante, faz a diferença na vida do outro. Será que você se sente amada dessa forma? Bom, se eu te disser, nossa, como você está bonita hoje. Como você é inteligente. Nossa, a forma como você organiza o seu guarda-roupa é incrível. Essa forma que eu falei, te deixou alegre? Bom, talvez essa seja a sua linguagem de amor primária. Não quer dizer que nós não possamos gostar das outras linguagens. Mas existe uma que ela vai sobressair em relação às outras. Certo? Bom, vamos falar da próxima linguagem de amor. Atos de serviço. Se eu te disser que hoje eu vou limpar a sua cozinha toda. Ou vou lá pagar aquela conta no banco e enfrentar aquela fila para você. Se bem que hoje tudo é no Pix, né? É muito mais fácil. Mas se eu estiver te servindo, isso vai sobressair do que você ouvir, que você está muito bonita hoje. Então, talvez essa seja a sua linguagem de amor primária. Certo? Bom, a próxima linguagem do amor. Toque físico. Bom, dizem que essa é uma linguagem muito importante para os homens. Mas você gosta que eu acaricie os seus cabelos? Ou de repente, eu não, né? A pessoa aí do seu... Mas você não está falando só de cônjuge não, tá gente? Pode ser o carinho de avó para o neto, de pai para filho. Então, não é só sobre casal, certo? Mas vamos pensar aqui um pouco mais. Você gosta de conversar tocando nas pessoas? Tem gente que se irrita muito quando alguém fica conversando e pegando, né? Mas tem gente que gosta. Possivelmente, essa é a linguagem de amor dessa pessoa. Essa pessoa precisa ser tocada de várias formas, né? Então, quando você estiver conversando, encoste nela. Faça um carinho. Dê um beijo. Dê um abraço ao ver essa pessoa. Então, existem muitas formas. Inclusive, o próprio autor, no final de cada capítulo, ele exemplifica como a pessoa pode, na prática, encher o tanque do amor do outro. Bom, existe também uma linguagem de amor que se chama tempo de qualidade. A pessoa que se sente amada dessa forma, ela gosta de passar tempo com as pessoas que ela ama. Com os amigos, com os filhos, com o cônjuge. Ela precisa estar ali num tempo de qualidade. Às vezes, a pessoa está do lado da outra, mas a pessoa continua se sentindo triste. Por quê? Não é só estar ao lado. É estar se comunicando, se relacionando. É passando um tempo, de fato, prazeroso. É desfrutando um da companhia do outro. Então, essa é a linguagem de amor sua, se você gosta de passar um tempo de qualidade com as pessoas. E, por fim, nós vamos falar dos presentes. Se eu chegar aí agora na porta da sua casa, com um bolinho de chocolate delicioso, mas assim, de surpresa, isso vai te deixar muito feliz, mas vai te deixar mais feliz do que eu passar aí um tempo com você, comendo este bolinho de chocolate? Então, é isso. Nós precisamos começar a pensar mais sobre isso e identificar qual é a nossa linguagem de amor que sobressai em relação às outras. E um ponto muito importante é, se você gosta de palavras de afirmação, possivelmente, você está doando ao outro palavras de afirmação também. Talvez a linguagem do outro seja presentes. Então, você entende que você não vai estar ali enchendo o tanque da pessoa, apesar de estar se doando muito a esta pessoa. Bom, eu quero fechar dizendo que amar é uma escolha. Você escolhe se doar e encher o tanque de amor das pessoas que você convive. Seja o seu cônjuge, o seu filho, os seus amigos. Então, escolha amar todos os dias. Escolha amar as pessoas difíceis que aparecem na sua vida. Ah, com certeza isso aí é para todos nós. É muito fácil amar quem é amável. O difícil é amar a pessoa amarga, difícil, não é verdade? Se você gostou deste conteúdo, deixe nos comentários. Qual é a sua linguagem do amor? Você já sabe ou você precisa descobrir? No livro também tem um teste que você pode chegar ali na resposta que mais se aproxima, a sua linguagem de amor. E no próximo vídeo, vocês não podem perder. Eu vou estar falando das cinco linguagens de amor de Jesus por nós. Ah, mas vai ser um vídeo lindo. Você não pode perder, não. É a parte dois desse vídeo aqui. Então, é isso. Olha, um beijo carinhoso no coração de todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Por isso você não se abra, né? Vamos sorrir para a vida, vamos fazer uma alhaçada, vamos brincar. Tchau! Tchau!